Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included agora já no MK3 né saiu a atualização até que enfim já iniciei as pesquisas já deixa eu ver aqui como é que tá meu mapa estelar eu acho que eu já fiz já pesquisei acho que dois ou três já pesquisei quatro já na verdade né vamos para o quinto agora vamos analisar aqui o quinto as análises são muito rápidas aqui opa opa quem tá se machucando aí beleza é o que que eu preciso aqui já tá cheio aqui né mas a animação aqui some quando você dá reload no jogo né eu preciso aqui fazer duas alterações a primeira é remover essa pecinha daqui tá e eu vou colocar aqui um um sensor de elemento gasoso vou colocar aqui no lugar desse já já vocês vão entender vou colocar aqui certo fora isso eu vou desconstruir este bloco aqui e vou colocar aqui um interrompedor de gás de aço por que que eu vou fazer isso para parar passar é gás aqui né vapor enquanto depois tiver cheio tá ele vai fechar quando tiver cheio então o mesmo sinal que tem aqui eu ver aqui é o mesmo sinal que tem aqui vai ser aqui então se tiver desligado a bomba lá embaixo o interrompedor aqui em cima tá fechado se a bomba lá em cima tiver ligada o interrompedor aqui vai tá ligado também vai tá aberto tá então com isso aqui agora a gente automatizou a nossa parte do lançamento porque quando o foguete voltar para cá e quando o foguete retornar é aqui esse elemento gasoso aqui eu vou colocar vapor então vai acender aqui o vapor tá e aí vai acionar o sistema e vai começar a abastecer de novo foguete tá e aí quando acabar aqui o vapor né porque o vácuo vai puxar todo o vapor vai sumir o vapor daqui o sinal vai ficar falso aqui porém não vai mudar porque aqui a gente tá trabalhando com a memória alternada e ela só fica falsa de novo quando o reset ativa uma vez pelo menos e aí a gente vai criar aqui um sistema de automação e também beleza dessa forma a gente queria um sistema de auto e caramba aqui vai aquecer meu essa porcaria desse bicho aqui ó essa carne aí não ele vai ficar comendo regolito aqui vai aquecer meu reservatório de gás a faltou energia aqui ó ótimo beleza aqui tá pronto agora que eu coloco vapor 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 mesmo quando eu lançar o foguete deixa eu ver que falta acho que não falta mais nada é só selecionar o destino a falta o traje é vamos colocar esse asteroide aqui para selecionar o destino e vai ser o vitor o cadete ele pode ir ele já pode operar já o foguete o cadete ou não vai ter que ser astronauta mesmo não tem jeito eu não verifiquei isso ainda é o vitor pardini aqui é traço astronauta esse aqui só deixa mais rápido né 10% a mais de eficiência vou colocar então ele já para ser astronauta logo mesmo ele vai ser tomando um debuff ali mas não tem problema não é ele vindo aqui não não é já estão vindo construir aqui sufocando e tá tá sufocando é bem lembrado tá falar nisso é nessa área aqui ó é bom escavar também as duas laterais em volta para que os duplicantes não consigam pular para lá deixa eu ver tá designado já deixa eu ver onde ele tá vitais vitor pardini travar câmera tá comendo vai mano os caras estão pegando o pulmão de lima agora numa facilidade é que ele vai para o foguete agora tá na hora de folga mano bom enfim beleza ele vai entrar no foguete a gente já pode fazer já a primeira expedição né já pode fazer a primeira viagem porém eu vou precisar de muita energia né vou precisar de muita energia aqui nessa área aqui então deixa eu ver o que eu posso fazer aqui acho melhor é fazer uma estação de energia aqui a gás natural eu tenho duas fontes de gás natural aqui eu tenho uma aqui e tem outra aqui ó e aquela lá de baixo fica para base tá aqui em cima quanto mais melhor ou talvez montar alguma coisa aqui com a turbina o problema da turbina aqui nesse momento qual seria porque eu já tenho um regolito quente aqui que daria até para usar aqui daria até para fazer alguma coisa aqui com a turbina em inclusive a gente tá aqui para isso né vamos abrir aqui essa área entrou aqui e rapaz tá bugado cadê ele ele voltou ele não entrou no foguete na prioridade 9 lá a cabine tá qual que são as prioridades do vitor combate suporte à vida e operar tem mais uma né mas ela não tá aqui é não tá aqui é ele vindo aqui desistiu voltou de novo tá difícil também né assim fica bem difícil então o que que eu posso fazer aqui poderia tentar montar um layout aqui de turbinas a partir do centro como é que eu faria isso não faço a mínima ideia não parei para pensar nisso eu tenho que pôr o vapor já tinha colocado eu parti e aqui é o meio ações ação de energia eu quero atualizar as turbinas eu parti do ponto que aqui é o meio o problema é que a turbina ela tem ela tem ela é 3 por 5 né a turbina ela é muito grande para colocar 6 acho que o máximo que eu conseguiria colocar seriam 5 o máximo que daria para colocar seriam 5 turbinas não fiz as contas ainda não mas tenho quase certeza e aí ele veio meu tá de sacanagem né vai bugar mesmo acabou de sair a atualização cadê ele subindo aqui é não quer ir não onde ele tá mano vestiu o traje pegou a rocha máfica por algum motivo e parou ali no meio o que aconteceu nossa esse pulmão de língua tá demais hein mano e aí o cara é astronauta prioridade 9 para entrar no foguete traje de voo tá disponível aqui peraí travar câmera ele voltou mano mas não é possível um negócio desse vou deixar as prioridades tudo zerada vamos ver ele desce mano o que que ele tá indo fazer lá embaixo só ele pode entrar no foguete pegou o fóssil largou o fóssil de novo no chão nossa tá muito bugado mano tá extremamente bugado isso aqui ó o alerta vermelho o alerta amarelo aí tocando faz quase 5 minutos vamos ver vou tentar pôr ele manualmente aqui pra entrar no foguete vamos ver o que acontece vamos ver se ele vem pelo menos pra cá olha que doideira mano alerta amarelo tocando aí não entrou ah não mano não tem uma coisa errada isso é uma coisa errada não é possível Vitor Pardini ele está como astronauta vou chapéu nele de astronauta agora trocou o chapéu sem usar o negócio que doideira designado boa que saco mano alguém ajuda esse cara aqui é a turbina cadê ela usa ela é bem maior que isso mano ela usa contando aqui embaixo aqui 1, 2, 3, 4, 5 ela é 5 por 5 mano a turbina ela ocupa 25 blocos quer dizer fora a área dela né certo seria aqui então é 3 por ele não entrou mano possui traje ala de carga esvaziada destino selecionado tanque de combustível cheio provavelmente 900 kg de vapor deu certo aqui o esquema deu certo e esse gelo aqui ah tá isso aqui não faz parte da estrutura aqui né eu vou deixar o alarme tocando aí mano quero ver que hora que alguém vai entrar lá no foguete lá porque ele já está designado já e o stress dele está subindo não sei porquê quer dizer ele está subindo agora eu sei porquê né porque eu coloquei ele como astronauta eu quero saber porquê que ele não está entrando na ele está fazendo todas as outras tarefas deixa eu olhar lá como é que está a parte da deixa eu ver aqui tarefas é segundo jogo não tem ninguém disponível para entrar isso então então é isso ou só entra com ou só entra andando não entra mais voando agora no foguete mano mas que sacanagem não é possível um negócio desse cara acaba de sair uma atualização mano como é que pode um negócio desse como é que eu não posso pôr aqui tem um trigo aqui né ó vocês estão vendo que eu estou eu estou tentando mano o que é então é porque está fechado aqui será falar nisso deixa eu cobrir aqui a parte de cima do robô minerador cobrir até aqui mais ou menos eu acho e um bloco para cá só para vamos ver se é isso aqui vamos lá vamos dar uma chance vamos saber se é porque eu aqui vai dar 15 né 15 blocos 30 60 68 68 mais 15 83 o máximo é opa o Marcelo veio pô meu chara aí seja bem-vindo ao canal banheiro pela médica situação de energia são 96 dá 83 83 mais 15 caramba não dá o máximo que dá para pôr é 5 turbina o máximo que dá para pôr é 5 turbinas ó abriu aqui tem espaço agora tarefas não vai não vai mano possui pórtico tá tudo certo vai Vitor mano só você pode entrar nessa bagaça oi aleluia mano então é isso mesmo não pode tá fechado aqui porra não gostei disso aqui eu vou mudar já que cabem 5 vou mudar quero fazer algo diferente já que cabem 5 quero fazer algo tipo que dá 4 né aí me lascou porque aí eu vou ter que fechar aqui essa parte peraí deixa eu peraí se são 5 desenvolver na hora assim é embaçado né é não tem meio a estação de energia só tem dois blocos não tem muito o que fazer não com esse formato da turbina não tem muito o que fazer depois eu tento ver alguma coisa vou deixar assim por enquanto depois eu vejo alguma coisa fora da gravação perfeito aí aqui eu vou colocar blocos adiabáticos ainda sobe espaço pra bateria né vou colocar isso aqui lá na ponta né não precisa nem ser no meio essa porcaria aqui não sei nem que eu tô pondo no meio ferro prioridade 9 aqui nós vamos isolar na verdade essa parte de cima eu não vou isolar por enquanto não vou deixar vou deixar a parte de cima ali aberta esse frio aí vou usar essa água aqui embaixo aqui por enquanto vou aquecer essa água aí vamos ver que esse regolito aqui vai aprontar ah é tá pronto deve lançar o foguete mapa estelar por aqui não vai tem que ser por aqui iniciar a missão vai embora mano ah esqueci de puxar o pórtico puxar aqui ó ativou né porque saiu o vapor aqui e aí já desativa né porque tá passando vapor aqui e aí o vapor volta pra lá e ok tudo certo quando o foguete retornar que ele pousar aqui automaticamente já vai voltar a ligar aqui o sistema porém não vai deixar o vapor sair passar direto porque vai estar entrando no tanque né então meio caminho já andado aí vamos lá agora aqui pra essa parte eu vou colocar aqui no final a bateria inteligente vou pôr de aço porque eu posso e deixa eu ver bloco adiabático enquanto é então tava pensando aqui que tamanho que vai dar essa sala aqui vamos lá gente dá uma acelerada aqui chega chega de espaço esquece espaço tem gente mais habilitada que vocês aí aí vou pôr a porta aqui pra ver qual que é o tamanho da sala de alta potência deixa eu ver que faltou faltou o fio né o de alta potência por enquanto interligado dessa maneira e aqui e aqui eu vou ter outro acesso por baixo pelo menos até aqui certo rapaz rapaz esse negócio do foguete agora me deixou nervoso viu custava o cara entrar no foguete e depois que entrar avisar que o foguete não vai ser lançado porque tá bloqueada o caminho tá bloqueado o caminho custava não custava nada vou colocar uma escadinha aqui não consegue passar puxar essa água pra lá já também tá aquecida já 55 graus vai me ajudar e eu vou usar esse leito aqui pra isolar já tá feito aqui o abissalito vou pôr uma portinha aqui já fez a porta a sala ficou com 112 blocos como já era de se esperar né então aqui nós vamos fazer o seguinte nós vamos usar bloco de metal um gistênio eu posso assim certo a saída de água daqui cada um vai ter a sua pra ver quanto que eu consigo esquentar isso aqui com o nome o regolito deixa eu ver aí aqui dentro eu vou ter que dar uma derretida aqui nas coisas aqui né se eu escavar aqui eu vou perder metade da capacidade de água aqui né isso é ruim mas eu preciso escavar não vai ter jeito tem areia aqui também tem muita coisa que não deveria tá aqui né se eu terminar em cima primeiro é que tá a temperatura aqui eita muito gelo aqui no chão vai me atrapalhar esse gelo aqui no chão quando ele começar a derreter vamos abrir aqui então beleza liberar a parte de cima já tá atualizando mano a turbina que filha da mãe vamos voltar o primeiro foguete aqui tudo ligado com cabo de automação menos você ó já já zoou essa turbina aqui já esfriou tudo também isso aqui vai demorar um pouquinho pra ficar pronta limpar aqui já sabe como livrar saídas de ar então aqui eu tenho que pôr aqui alguns bloquinhos permeáveis bloquinho de malha quer dizer acabou meu ferro essa área aqui pelo menos pra poder ter um controle ali na parte de cima não tem que ser um bloco pra baixo naquela altura ali vai dar ruim não consigo depois entrar aqui pra mexer se eu precisar construir blocos aqui pra livrar as entradas de ar pelo menos aqui por enquanto aqui eles conseguem escavar mais três pra baixo no caso eles conseguem escavar tudo aqui agora é acho que é isso esse aqui tem que tirar eles não conseguem sair caramba vou ter que abrir aqui só pra puxar essa água aqui ó 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 Beleza, quanto falta para o foguete voltar, tá voltando, vamos ver como é que vai se comportar aqui o nosso sistema Isso aqui vai ligar aqui de volta, na hora que o vapor descer, 100%, na hora que o vapor descer aqui, vai ativar de novo a válvula aqui, vai abrir essa aqui, vai voltar a entrar vapor Olha lá, vapor, ligou a bomba lá embaixo, voltou a entrar vapor, então já chegou ali para fazer as pesquisas Só que eu queria já estar com a parte da energia aqui pronta, mas infelizmente não está, então vou colocar a parte de pesquisa lá embaixo Ação de pesquisa, planetário, vou colocar ele... pode ser aqui Tem alguma linha aqui disponível? Tem várias Vou colocar uma exclusiva Pronto, já liga tudo aqui É, o planetário consome quanto mesmo que eu não lembro? 120 Confundindo o planetário com a forja molecular Tirar o Victor de dentro do... Peraí, por que ficou disponível aqui para cavar e ninguém veio cavar? Ah, a altura aqui ficou errada Tirar ele daqui Ixi, peraí, fiz besteira Ixi, ele entrou, saiu e entrou de novo Pronto, meu filho, vai descansar um pouco Perfeito A traje dele estava guardada ali, ninguém pegou Ele volta trabalhando já, o bicho é bruto mesmo Como é que está a estação de pesquisa lá? Deve estar feita já essa hora Ih, estão devagar Está feita ainda não Aqui Como é que eu vou aprontar isso aqui agora? Eu preciso, em primeiro lugar, fazer o troço funcionar, né? Para fazer o troço funcionar Eu preciso, a princípio, da parte da logística Eu não vou trazer até aqui Eu vou trazer, os duplicantes vão trazer na mão esse regolito aqui Os duplicantes vão trazer na mão Por enquanto não dá ainda para trazer para cá De lá de cima direto Eu posso até trazer por aqui, né? Vai ser quando passar aqui, ele vai trocar a temperatura com a água Não queria isso Como é que está a temperatura desse regolito aqui? Nem está tão quente, mano Esse regolito aqui está muito zoado para fazer isso Está muito frio Mais quente que está 165 O regolito bom está aqui, ó 251 graus Vou pegar esse regolito aqui Tá, vai ele Vou pegar no braço Como subir lá sem ficar preso? Só com escada, né? Esse regolito aqui está o bicho, mano Esse aqui Posto no meio da escada, né? Pronto, aí constrói e não tem como ficar preso Não está tão longe assim esse regolito Aí, vamos trabalhando aí Como é que está a temperatura aqui Tá bom, mano 251 graus, aí sim Aí houve vantagem Vamos começar dessa forma, então Depois a gente ajeita um sistema automático Para puxar isso aqui Na verdade, até teria se eu colocasse aqui um Poderia puxar ele por aqui Passando por aqui Aí ele ia trocar a temperatura com essa porta aqui, ó Isso é ruim Teria que fazer mais para cá um pouco Ó, o regolito já tem O que eu vou fazer? Eu vou começar a trazer esse regolito para cá já Vamos colocar aqui um dispensador automático Pode ser aqui mesmo por enquanto Aqui eu já posso fechar de novo Colocar aqui umas três camadas Eu não tenho erro E aqui, deixa eu pensar Eu já tenho uma quantidade razoável já de De água disponível Aí, fecha aí E aqui agora Coletar somente Material Filtração Meio de filtração Regolito Em prioridade 9 Vamos ver se a gente já consegue aprontar alguma coisa aqui Vamos meter um K9 aqui Vamos ver o que eles vão fazer Lá embaixo eu tenho algum dispenser Que está ligado para Eu lembrar Eu tenho, né? Tem esse aqui, ó Deixa eu tirar dele aqui Meio de filtração E só por enquanto O resto eu deixo Eu já vou acumulando esse regolito aqui por enquanto Olha lá o regolito trocando temperatura já Calma aí que a gente já vai acelerar esse processo já Pera aí, deixa eu só Dá mais uma isolada aqui Estou metendo o regolito Fervendo ali, mano Não é tão devagar assim não Que vai acontecer isso aqui, viu? Achei que ia ser lento, mas Vou trazer outra linha de energia por enquanto O que eu não tenho? Tem outra sobrando aqui, né? Ou não? Putz, não tenho Tenho, tenho sim Está aqui Está no lugar errado, né? Lugarzinho péssimo Droga Tem que trazer por fora Que se não vai pegar na No geyser Por enquanto eu vou ter que fazer assim Depois quando tiver energia aqui Só até aqui por enquanto Que já já eu vou descobrir Eu vou aprontar com isso aqui Deixa eu ligar aqui os tubos Gosta assim Eu gosto de fazer na hora Não tem tempo ruim não Mais um aqui Onde tem mais? Se liga aqui Por isso para construir isso aqui O mais rápido possível Eu vou precisar de energia ali E aí depois vou fazer um controle de temperatura Tem 3 toneladas já aqui De regolito 23 toneladas de regolito Eita Eu achava que o máximo que acumulava Era 20 toneladas Por que não marca com 23.4 toneladas? Achei que o máximo era 20 toneladas Aqui eu vou colocar um coletor De aço Um carregador De aço também Tem que virar ele assim Que o fio dele encaixa ali em cima E aqui nós vamos trabalhar com trilhos Puxa, acabou meu metal Tem que escavar mais Mas aqui o que tem aqui Dá para Ele vai fazer esse caminho aqui Na verdade pode subir aqui em linha reta Passa aqui por Por aqui Retorna para cá E aqui eu finalizo com o regolito frio Vou botar uma calinha aqui Eu acho que é isso Com isso a gente já consegue dar movimentação Já nesse regolito aqui E aí todo o regolito que tiver disponível No alcance desse Desse Pensador aqui Desse coletor A gente vai fazer vapor rapidinho Eu acho É bom que esse regolito aqui está pegando Acabou de cair Quanto mais novinho é o regolito Mais quente ele está Temperatura ótima 250 graus é ótimo Só que tem um regolito aqui Que vai estar muito quente Vai passar de 350 graus Esse é o perigoso Aqui 336 Esse aqui ainda está bom Esse regolito aqui Esse regolito aqui ainda está ok Mas esse aqui está muito quente Esse aqui está 340 graus Para a gente não é bom esse regolito Nosso regolito bom é esse aqui Até 270 graus é um regolito ótimo Para a gente trabalhar Porque aí o aço aguenta a temperatura Aqui é Meio de filtração Prioridade 9 Estou construindo o fio Então Beleza é isso aí O foguete voltou Acho que eu tinha que mandar ele de novo Para Mandar ele de novo Colocar ele no foguete aqui E mandar ele antes de finalizar o episódio Para ir para o outro Asteróide Enquanto isso se eu já iniciar a pesquisa Ah ele já iniciou até Já estava até no esquema já Ah já vai liberar já Propulsão de combustíveis sólidos Que é para usar o O oxilito né Mas eu vou deixar para fazer lá em cima O oxilito Não vou usar a energia aqui de baixo não Já vou direto para combustão de hidrocarboneto Para ir mais longe Por enquanto está ok Acho que eu meio que dei sorte De ter pego Dois planetas no primeiro No primeiro quadrante aqui Eu meio que dei sorte Nessa daí Já encheu 900 kg Mostrar mapa estelar Ele vai até 18 né Opção total 18 Alcança total 13 É o máximo que ele vai Aqui 10 Então o próximo Asteróide Tem Nióbio aqui no primeiro Aqui tem Nióbio É bom Isso é ótimo Falar a verdade né Que já dá para a gente fazer termita Mas para isso eu preciso da carga Da ala de carga Para trazer de volta isso aí Mas é ótimo Seria melhor fullereno né Porque é quase impossível Mas o hereno Já resolve muita coisa Aqui vai ser da hora Vai passar aqui O regolito vai passar Aquecendo essa água Aqui vai ser rapidinho Ela vai É que tem muito gelo Aqui dentro também Não pode esquecer Que a água aqui está fria Porque também o gelo Está derretendo Então vai aumentar muito Essa quantidade de água Aqui dentro Tem muito gelo Aqui no chão Mesmo assim A temperatura do regolito Está ali Está fazendo diferença Está baixando 196 Se ficar abaixo de 200 graus Já é ruim para a gente Mas a gente tem 20 toneladas Ali de regolito A 198 Então já é meio Caminhandado já Caiu o meteoro aqui Droga hein Desconstruir isso aqui Vou ter que fazer uma coisa Que eu fiz ali Fazer uma proteção aqui É aqui pelo menos O meteoro veio na diagonal Aqui Passou direto aqui E pegou aqui Filha da mãe O robô minerador Está fazendo o trampo dele O que faltou aqui? Minério de cobre Não era para fazer com cobre Fazer com amálgama de ouro Tem um monte de amálgama de ouro No mapa aqui para pegar Mas beleza Eu vou terminar aquilo ali Fazer de amálgama de ouro Vou finalizar esse episódio Por aqui Então quando a gente voltar O foguete já vai ter voltado Ele entrou aqui dessa vez Mano ele não entrou ainda Mas que porcaria É um saco já esse negócio Bom então quando eu começar a gravar o próximo episódio Provavelmente eu já vou estar com essa parte aqui pronta Ou pelo menos já vai estar começando a fazer vapor aqui Para produzir energia E eu vou usar essa área aqui Provavelmente para fazer A parte do oxigênio líquido E do hidrogênio líquido Provavelmente eu vou usar essa parte aqui Eu já mando direto para os foguetes aqui Bom então é isso A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo